Mas agora moleque, cê sabe que agora você vai ficar perdido Rumo a ponte lá no meu mano, cê sabe que tá roda que fodido Então você tem que entender meu mano, cê não vai compreender Porque cê sabe que na levada eu chego só aqui só pra desenvolver Então você tem que entender que você não tá à altura Olhei pra sua camiseta, parece a sua caricatura Pô, não tô entendendo moleque, agora eu vou gastar A primeira não foi tão boa, mas agora eu venho com essa salha Ah, então vamo que vamo, parceira que escuta o som É minha caricatura, porque eu vim de Camptown, sabe por quê? Aí, falou de fumaça, junta freestyle e que sucumbiu É um dois, nem me viu, cadê sua rima sumiu? Bagulho é louco, deixa eu te falar, oito versos que é ponte lá Ele é parceiro, só pra te massacrar, escutou a visão moleque, parceiro Que é assim, cê falou que no ataque foi tão bom Ainda bem que saiu que você é ruim Um dois, nem me viu, mas você não tá no caminho Então sai daqui, que a batalha que acabou se eu rimar sozinho Então você tem que entender que hoje não vai dar E com certeza, meu parceiro, a sua rima vou ter que questionar É, eu vou deixar você batalhar sozinho Sabe por que, moleque, eu te explico Porque sozinho você se mata Porque você é o inimigo íntimo Sabe por que, moleque, aqui é racionais Moleque, tá ligado pro freestyle e que é sagaz Mas na moral, meu mano, aqui a sua rima é lerda Eu sou inimigo íntimo, mas você pensa um monte de merda Então você tem que entender, você não compreendeu E com certeza nessa fita o seu espírito se corrompeu Ah, não é merda, moleque, parceiro Pode pagar o fim do gate Aqui não é descarga pra você É descarregou, pegou a visão Cagulho é louco, moleque, escuta a provisação Vim na favela, faz barrocomédia Você tá ligado, papo de visão Ai, caralho Ai, caralho Termina a conversa E onde ela vai? Solta DJ Solta essa porra, caralho Ai, meu Deus do céu Que brincadeira, porra Energia positiva, vem Energia, energia Vai, pessoa de cima Ai, e vai morrer E vai morrer E vai morrer Vai, 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 vai E eles pedem sua morte, moleque, é na levada Se o papo que é de angue, sua morte tá declarada Sabe por que, moleque, aqui eu lhe desganho Ah, sua cabeça hoje tá pleno Sabe por que, moleque, escuta a minha visão Corta minha cabeça, coloca no museu, pique lampião Sabe por que, moleque, freestyle que é ex-dia Hoje sou lampião, salve pra maré bonita Cê fala de museu, só que cê é otário Mas agora o seu freestyle, meu mano, aqui é muito hilário Eu vou morrer, mas cê sabe, meu parceiro, cê não faz pacto Só que o meu espírito sempre fica intacto Então você tem que entender, meu mano, qual que é da referência Mas aqui o seu freestyle não é de essência Mas cê sabe que aqui é isso que eu procuro Eu vou pro museu porque eu sou referência para o futuro A referência para o futuro Mano, bagulho é louco, vê se entende Como você vai ser referência pro futuro se você morre aqui no presente Sabe por que, moleque, eu tô panguando Cê falou de pacto, cê se fudeu que hoje eu sou São Cipriano Eu tô panguando, mas é rima, é rica O meu corpo pode morrer, só que aqui o meu legado fica E você tem que entender, meu mano, eu te humilho E com certeza você é muito orgulho, até para os meus filhos É, fica pá, então pode pá Cê tá ligado, truta, chegou pra intercalar Sabe por que, mano, aqui que eu te explico Essa derrota vai ser contada em geração até para os seus filhos Intercalar, nossa, que feio Só que hoje a minha rima intercala seu corpo no meio Então cê tem que sacar Meu mano, aqui você divide E com certeza o rap em você não reside Sim, ó, nossa senhora Jesus Cê tá maluco? Terceiro! 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 Vai, moleque Vai, pessoal Por vocês, terceiro round Jurados em 3, 2, 1 Terceiro e decisivo round E quem quer batalha pesada, violenta, sangrenta, mão pro alto e grita o seu crânio Jornal na voz Vai, DJ Chama, chama, chama Mata ele Agora rimando Eu sou o João Borosso Dois hoje foi muito fácil Nem vou precisar fazer esforço Então você tem que entender Que aqui é o que eu te falo E com certeza não longe Eu fiso no teu calo Então cê sabe, meu parceiro Que eu vou desenvolver Essa batalha eu vou te bater Tanto até você desaparecer Então, moleque Isso é ataque, isso é bosta É foda, eu não sei Que só depende de resposta Ah, não é dependente de resposta Moleque, cê é Cate com Eu, esse MC Eu vou te apresentar Então cê é magicou Sabe por que, moloque Deixa eu falar pro cê Cê tá ligado, truta Que cê é pro CT Sabe por que Aí, parceiro, tô improvisado Chama os moleque E a rapa Só não chama os pena saco Sabe por que, moleque Assim cê se iludiu Você é o clone Só que cê não é da cru Ah, pela saco Só que cê não faz sufrir Então, por favor O que cê tá fazendo aqui Então, você fala de magia Na rima não é guaraná Mas é energia que contagia E aí, parceiro, cê tá é diabético Agora na tua energia O que dá é energético Sabe por que, moloque Aí na levada Hoje cê é Red Bull E eu vou cortar as suas asas Cortar as suas asas Meu mano, você é cruel Só que hoje eu te mato E você vai pro céu Então cê tem que sacar Você não vai criar asas Infelizmente cê não é palio Pega e volta pra sua casa Ai, eu vou puxar, moloque Compra seu papel E hoje você cai é MC Igual a torre de papel Sabe por que, moloque Então compra seu papel Porque o bagulho é louco E é amargo como o véu Cê tá maluco, truta Ixi, mano Não, irmão Valeu mesmo É Cês ouviram? Cês tá ligado como é que funciona Pela ordem Barulho para Jornal Barulho para Yang Por vocês, um a zero Jornal, jurados em três Dois Um Jornal está na próxima parte Jornal está na próxima parte